O grupo começou com cursos que a gente fez, a gente fez cursos com 40, quase 50 mulheres. Tinha algumas lá dentro, que eram esposas de produtores, que nunca tinham posto o pé numa chácara. Porque elas viram que se elas forem efetivas, se elas forem participativas com o marido, elas vão ter muito mais alegria e muito mais envolvimento com as coisas e com a cooperativa e com os colegas que também são cooperados. As mulheres, antes, acho que elas eram mais discriminadas. Hoje em dia já não é tanto. Eu trabalho aqui, faço tudo, dirijo trator, tiro leite, faço comida das vacas, par de limpeza também, sabe? Porque mulher não pode fazer serviço pesado. Não é que é serviço pesado, mas é... Você tem que limpar, tem que arrumar, tem que cuidar, tem que lavar, tem que tratar os animais. Quando eu tive a ideia de iniciar a minha leiteria, eu pensei, eu preciso ver como e o que a gente usa para começar ou iniciar uma leiteria. Junto com os técnicos da cooperativa, qual é a melhor forma de construção? O que eu preciso para mim fazer uma entrega de leite? Então a gente tem que procurar tecnologia, tem que procurar a pessoa que entende das coisas, procurar a cooperativa para ela ter ajudar os técnicos, ter ajudar veterinário competente. Aí você consegue engrenar para tocar o barco. Desde criança, né, a gente já... meu pai e minha mãe já começaram, né, casaram e começaram com a leiteria. Então assim, tipo, a gente já nasceu, eu falo no meio das vacas, né? E a gente sempre teve o contato desde criança, ia sempre junto com eles, já... Então, a partir que a gente foi crescendo, né, claro, a gente foi tendo mais obrigações ali, né, e como a gente gosta, na verdade não é obrigação, né? Minha vida é lidar com vaca, né, então... A cooperativa une os produtores, todos os produtores. E se as mulheres também se unirem, aí a força é dobrada. Então eu acho fundamental as mulheres estarem cada vez mais se interessando pela área também, né, e atuando, né? Que as mulheres unidas, se elas têm alguma dificuldade, uma ajuda a outra. A mulherada tá toda na par da leiteria e dá conta do serviço tranquila. A mulherada tá toda na par da leiteria e dá conta do serviço tranquila.